Fala galera, tudo beleza? Então estou aqui com mais um vídeo para vocês, como podem ver, estou aqui novamente no Anime Soul Simulator X. Bom, basicamente no vídeo de hoje, como vocês podem ver, estou aqui novamente depois de um tempo, basicamente eu já estou formando aqui energia, como vocês podem ver, porque simplesmente, bom, chegamos finalmente em um dos mapas mais fáceis do jogo aqui, no caso dos mapas superiores. E sinceramente, não é o mais fácil de todos, mas é um dos mais fáceis, que é basicamente o mapa de Shield Village aqui, no caso. E o motivo dele ser fácil é simplesmente o sistema de Rank Ups, não tem outro motivo, é o sistema de Rank Ups mesmo, e é isso, né? O sistema de Rank Ups aqui é tão bom, mas tão bom, a ponto de ser muito forte aqui, no caso, porque simplesmente faz minha energia multiplicar em muito mesmo. Mas, bom, bora lá então, bora começar a fazer as coisas aqui, no caso. A primeira coisa que eu vou começar a fazer é, literalmente, o Alien Vazer que acabou de começar aqui, no caso, né? Porque, tipo, o Alien Vazer vai me dar algumas coisas interessantes de drop aqui. E, sinceramente, eu sei que é um dos mapas mais fáceis dos mapas superiores, mas por ser um mapa superior, ainda assim, é muita vida que tem aqui, no caso. Eu acho que só tem um mapa que supera o 26 em facilidade, que é o mapa 30. O mapa 30, definitivamente, é o melhor mapa do jogo pra upar. Mas, é isso, né? Então, vamos lá, vamos fazer o Alien Vazer e eu volto já com vocês. Ok, vamos lá, tô de volta aqui, como vocês podem ver, tô chegando até 86 aqui, é uma quantidade bem alta, em breve eu tô chegando na 100 aqui, no caso. Mas, com isso, eu dropei bastante coisa aqui, no caso. E vocês sabem bem o que eu faço cada vez que eu dropo coisas inúteis aqui. Sim, eu faço trocas, isso mesmo. Só que, dessa vez, eu vou fazer umas trocas um pouco diferentes. Eu sei que, geralmente, eu sempre pego chave OP, porque, literalmente, isso é uma das coisas que mais me ajuda aqui com o Blue Flames e tudo mais. Mas, de verdade, dessa vez, eu não vou pegar chave OP. Pois é, não vou pegar chave OP. Eu vou trocar por, justamente, fragmento de tecnologia. Isto mesmo. Tipo, bora colocar o nível da tecnologia num nível gigantesco aqui, no caso. Eu sei que não vai pro nível máximo, tipo, é bem óbvio isso. Mas, pelo menos, vai dar pra pegar uma quantidade boa aqui. Então, já bora começar. Bom, primeiramente aqui, já vou pegar 950 nesse aqui. Ok, não deu? É 930, então. Vou pegar 900 só pra garantir. Eu acho que é 900. É, 900 realmente aqui nesse. E os tokens de titã, se eu não me engano, dá pra pegar exatamente 1k aqui no caso. Beleza. Então, bora aqui. Token de titã. Vou pegar 1kzinho. E, basicamente, o motivo de eu estar pegando os fragmentos de tecnologia aqui é que eu vou poder UPA muito mesmo minha energia, meu damage e minhas souls. E isso, tipo, vai precisar demais no mapa atual que eu estou, basicamente. Eu sei que, tipo, em breve vai dar pra eu poder pegar aqui, talvez, até o coisa de drops. Mas, sinceramente, não sei se vai ser tão cedo. Mas, é isso, né? Fazer o quê? Então, bora lá. Bora pra próxima aqui. A próxima é coisa de talento, se eu não me engano. Coisa de talento tem 10 mil. Então, tipo, bora tacar aqui também. Eu posso pegar, tecnicamente, 2 mil, né? Vou pegar 2 mil com coisa de talento mesmo. E é isso, beleza. 10 mil tokens de talento jogados fora. E, beleza, né? Tipo, eu já estou com quase 4 mil aqui, no caso, de itens. E, bom, sobrou mais algumas coisas aqui pra poder pegar. Sangue, eu posso sacrificar o sangue. Ok. E é isso, né? Então, vamos sacrificar o sangue e as árvores da vida aqui, basicamente. Beleza. Então, tientinhos pra cada aqui, no caso. E, ok, é 400. Esqueci desse detalhe, né? Tipo, é 400 aqui. Beleza, 400. E aqui, nas árvores da vida. Onde estão as árvores da vida? Tá aqui também. Eu acho que aqui é 500, né? Tipo, eu confundi um com o outro. É isso mesmo. E, ok, né? Agora sim, eu já estou com uma quantidade muito boa de fragmentos de tecnologia. 4.8K. E, bora lá upar a tecnologia, basicamente, né? No vídeo passado, basicamente, eu cheguei na metade aqui da tecnologia do carro. E vamos, finalmente, finalizar o carro e fazer as próximas aqui, no caso. Se eu não me engano, com essa quantidade aqui, eu quase chego no coisa de drops, no caso. Mas eu não tenho certeza se eu chego realmente. Mas, é isso, né? Aqui, no máximo, como vocês podem ver do balão. Agora, o chip, que é de souls, que é muito bom, com certeza. Mas, é isso. Como vocês podem ver, eu quase chego no coisa de drops. O coisa de drops é esse aqui, mas ainda faltou um pouquinho aqui, infelizmente, como vocês podem ver. Mas, bom, já estou com 3x meu damage e 1.7 em souls aqui, basicamente. Deixa eu colocar 1.8 em souls, só para ficar mais certinho, no caso. Só preciso de mais 20 itens, então não é problemático aqui, no caso. Eu sei que isso sacrificou o fato de eu não vou poder pegar aura por um tempo. Mas, daqui 7 horas, eu já posso resetar isso aqui. Então, não tem problema. Eu posso conseguir mais, no caso, depois. Mas, ok, né? Bora ver, então, o que eu posso sacrificar aqui. Tô queimado suado, beleza. Tô queimado suado. Bora pegar aqui. Só 20zinho, rapidão. Tipo, é isso. Beleza. E, agora sim, posso agora, finalmente, ir lá e completar mais um nível aqui da criação, basicamente. Talvez eu poderia até jogar fora, depois, as tentativas de eu criar de novo, para poder pegar aqui o de drops, né? O de drops, sem dúvida, seria muito OP. Mas, sinceramente, não sei se eu vou fazer isso. Então, é isso. Agora sim, tô ganhando já bastante energia e, bom, damage, como vocês devem imaginar, aumentou bastante, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, no caso. Deixa eu colocar uma coisa de damage, realmente. Tipo, só para fazer uma comparação, o que eu estava fazendo antes, anteriormente, eu derrotava lá o mini-boss do mapa anterior lá, com uma dificuldade gigantesca. Tipo, o boss e mini-boss. E, agora, basicamente, esse é o meu dono atual. Tirei metade da vida com o Grimora, é claro, mas em uma ult, apenas, metade da vida do guarda-real, que tem 10 vezes mais vida do que o boss final do... Eu sei, minha força de energia está muito superior também ao que estava no... Esse tem o motivo também, né? Mas, é isso, né? Então, com certeza, aumentou bastante aqui o meu damage, graças a essa melhoria ali, no caso. 3x de damage é muito bom, com certeza. E, agora, bora testar quanto de souls que eu vou receber, né? Tipo, será que eu vou receber uma quantidade muito boa de souls? Bora descobrir aqui, no caso. Será que com essa vez já finaliza? Acho que não, né? É, não finaliza porque o Grimora acabou. Beleza, fazer o quê? Bom, com essa aqui daí já vai finalizar. E aí, finalizando isso, eu já vou ganhar uma quantidade absurda de souls. E eu já posso mostrar aqui pra vocês coisas que eu vou poder upar aqui, no caso. Então, só bora lá. Souls finalizando. E coloca souls agora. Perfeito. E perfeito. Ok. Agora, eu já tô com um UCT, como vocês podem ver, de souls, graças a melhoria lá que eu fiz, é claro. E, agora, posso pegar aqui o rank bronze. E, com isso, eu ganho mais energia ainda, aqui, no caso. E, tipo, literalmente, é só eu ficar fazendo um rank up aqui, sem parar, toda vez que minha energia vai subir ao extremo daqui a pouco. E, basicamente, é isso, né? Então, basicamente, é só derrotar os NPCs. E, é isso. Não tem muito segredo, realmente. Então, vamos lá. Vamos derrotar mais um NPC agora. Dessa vez, eu acho que eu vou ignorar o guarda-real e já vou pra próxima missão, aqui, no caso. É o Itsuki, né? O Itsuki aqui, com seus 92 CT. Deixa eu ver. 92, isso mesmo. E, é isso, né? Então, vamos lá. Vamos derrotar o Itsuki agora. Eu sei que vai demorar muito mais tempo. Mas, tipo, quando eu for finalizar ele, eu vou agarrar 10 vezes mais souls, 12 vezes mais souls. E vai ser o suficiente pra poder upar, de novo, ali, o rank up. E, fazendo isso, bom, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Simplesmente, eu vou dar uma quantidade absurda aqui, no caso. E, depois, eu vou ter que fazer a senso, é claro. Tipo, vou poder trocar o rank up shield e tudo mais. Mas, é isso, né? Então, só bora lá. Volto já com vocês, quando eu tiver finalizado aqui, no caso. Vai demorar um pouquinho, normal. Sempre demora um pouquinho pra mim fazer as coisas. Mas, é isso. Só bora lá, então. Volto já com vocês. Ok, vamos lá. Tô de volta aqui, basicamente. Como vocês podem ver, já tá no finalzinho da vida do Itsuki. Já coloquei as armas de souls. Então, já bora, finalmente, finalizar ele aqui. E, agora, bora usar todas essas souls aqui pra poder upar mais ainda, no caso. 16, o CT de souls é bastante coisa, sem dúvidas. Então, já bora lá. Primeiro aqui, rank up, basicamente. E, basicamente, só posso fazer mais dois rank ups aqui, no caso. Só que, sinceramente, vai demorar um pouquinho pra me fazer esse rank up aqui, no caso. Afinal, já tá com 5x. 5x já é, praticamente, como se fosse um eterno. Então, tipo, já é muito bom, com certeza. E, é isso, né? 5x, então, vai ficar assim, por enquanto. Porque o próximo vai custar 80 OCT. E, bom, eu demorei bastante pra derrotar um Itsuki. Então, pra derrotar do próximo, sem chance aqui, no caso. Beleza. Bom, bora lá, então. Bora pra próxima coisa. A próxima coisa aqui, basicamente, eu vou comprar armas agora, sim. Eu tô com 9 OCT, então, por que não comprar armas mais fortes aqui, no caso? Então, só bora, né? Vamos comprar armas mais fortes e vamos ver qual for a arma que eu vou conseguir comprar no total aqui, no caso. E, ok, pude comprar a penúltima arma, 15SX. Já é uma força muito boa, com certeza, né? Não é a última, mas 15SX já é, literalmente, mais o dobro aqui do que eu tava, basicamente. Então, só bora colocar uma passivazinha em cada arma aqui, rapidamente, né? E eu volto já com vocês com as passivas colocadas. Afinal, a passiva sempre é muito bom. E é isso. Bora lá, então. Volto já com vocês com a passiva colocada. Então, só bora. Passivas colocadas aqui. E agora, sim, já estou com um multiplicador ainda maior aqui de energia, basicamente. Já tô ganhando aqui 38 TT fora da área, sem usar a fruta, né? Deixa eu ver. Com a fruta aqui, fica em 57 TT. É, definitivamente aumentou bastante aqui, comparado com o que eu tava anteriormente. Mas ainda dá pra melhorar com muita coisa. Então, só bora ver o que eu posso fazer agora aqui, no caso. E, sinceramente, uma coisa que eu acho que eu vou poder fazer... Deixa eu dar uma olhada aqui. Relíquia, não. Acho que tô bem longe. Relíquia, eu acho que uma das coisas mais fáceis seria a aura, né? Simplesmente, eu tô aqui com 270. E, bom, dá pra tentar pegar um pouco de chaves aqui, talvez, pra pegar a aura. Mas, tipo, eu não tenho tanta coisa assim de chave, né? Só 15, eu acho que não seria o suficiente pra pegar blue flames aqui, no caso. Então, é isso. Fazer o quê? Vou ficar sem aura mesmo, então. Fazer o quê? Gostaria, de verdade, de pegar a aura. Mas, me faltam muitas blue flames. E, sinceramente, não daria tempo aqui de pegar elas aqui, no caso. Mas, tranquilo, né? Acontece. Bom, vamos, então, ver se eu consigo pegar alguma coisa especial. Por exemplo, aqui, que eu ainda não girei as bancais, basicamente. Bancai, eu posso tentar girar. Então, é isso, né? Vamos lá, então. Volto já com vocês daqui a pouco, né? Tipo, eu vou ali girar bancai um tempinho. E, boa sorte pra mim. Basicamente, eu não tenho mais nada que eu posso girar aqui no momento. E, depois, eu vou só farmar energia aqui, no caso. Depois de fazer o reset da ascensão aqui. No caso, talvez, né? Tipo, tá custando só 14 CT. Nossa, 14 CT é muito tranquilo pra me pegar agora, né? Tipo, eu poderia fazer mais de um rank que apetece se usar uma coisa estratégica. Tipo, se usar estratégia aqui, eu pego muito mais do que 14 CT muito facilmente. Então, acho que dá pra deixar um guarda real sem vida. E um do boss aqui sem vida também. Pra poder ver a quantidade que eu pego. Deixa eu ver. Quanto que um desses aqui me dá? É, 4 CT por um mini boss. É, definitivamente dá pra fazer isso aqui. Então, eu acho que eu vou fazer, tipo, daqui a pouco. Então, quando eu tiver terminado de girar, eu vou deixar a vida no mínimo aqui dos NPCs. E, depois, eu deixo aquilo lá também no mínimo. Pra poder fazer mais de uma ascensão de uma só vez. E, depois, poder farmar energia tranquilamente. Então, só bora lá. Vamos fazer isso aqui, no caso de ficar girando o Bankai. E, quando tiver terminado, eu tô de volta aqui com vocês. Pra nós continuarmos aqui, no caso. Vai demorar um pouquinho. Então, é isso. Só, bora. Ok, vamos ver então se eu peguei alguma coisa. Sinceramente, não sei. E, não. Não peguei absolutamente nada. Pois é, acontece. E aqui, bom. Já tô com 986. Que é aí, como vocês podem ver. Então, agora, bora lá. Pra fazer, realmente, os rank-ups logo de uma vez, né. E, agora que eu parei... É, ok. Ah, tá. Tá. Tipo, tá certo. Eu ia falar que eu tava com a espada errada. Mas, tá certo, sim. Beleza. Bom, bora lá, então. Vamos diminuir a vida dos NPCs logo de uma vez. E eu volto com vocês já com a vida de todos reduzida aqui. De verdade. Porque, sinceramente, se eu for ficar mostrando um por um reduzindo, vai demorar muito. Então, só bora lá. Vamos já com o resultado de uma só vez. Então, é isso. Só, bora. Ok. Tô de volta aqui, basicamente. Já consegui deixar toda a vida dos NPCs lá embaixo, no caso. Então, já bora logo de uma vez fazer isso aqui, no caso. Mas, antes disso, deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês. Esquecimento, eu finalmente consegui chegar na Wave 50 aqui da Harding. Então, tipo, basicamente com isso, eu consegui aqui mais um equipe. E é isso, né? Só queria mesmo falar isso aqui. Agora eu tenho mais um equipe. Deixa eu até preparar esse chance aqui, basicamente. Eu tenho sempre que preparar um novo. Porque, bom, eu não deixei ele preparado, né? Faz sentido até, talvez. Não sei se faz sentido, na real. Eu deveria deixar todos preparados aqui. Mas, de boa. Então, deixa eu preparar ele rapidamente aqui. Só ir aqui na Aldeia do Trevo. Daí, né? Coisa de Slime pra já fazer ele na versão máxima possível. Depois eu coloco passiva. Por enquanto, eu vou deixar sem passiva mesmo. Porque, é isso, né? Tipo, literalmente só vai me servir pra energia no momento, no caso. Na real, eu acho que seria bom eu colocar passiva agora. Porque ele iria me dar mais Soul, sinceramente. Mas, não sei, né? Sinceramente, não sei também. Mas, é isso. Beleza. Eu coloquei aqui. Perfeito. Awakening. E, com isso, tem mais um Tinsome aqui no meu time. No caso. Calma aí. No caso, eu tenho que pegar a conquista, né? Beleza. Agora sim, eu tenho mais um Tinsome no meu time aqui. Como vocês podem ver. E, é isso, né? Agora eu ganho um pouquinho mais de energia. Quase nada. Quase nada. Mas, ainda assim, um pouquinho a mais. E, outra coisa, é que eu fiz uma Insane Dungeon até a Wave 7, aqui, como vocês podem ver. E, felizmente, tive uma sorte gigantesca de dropar. Dropar a Relíquia do Milênio aqui, basicamente. Então, eu dupliquei meu ganho de energia, no caso. Então, já bora lá. Vamos fazer agora, realmente, os coisas aqui dos Rank Ups. Pra poder, logo de uma vez, dos A6, no caso. Pra poder, já terminar logo de uma vez com isso aqui. Então, só bora lá. Bora começar. Bom, primeiramente, Shield 2. E o próximo já é 170. Já é um preço um pouco caro, sinceramente. Eu não esperava um preço tão alto assim. Mas, é isso, né? Vamos ver se vai dar pra eu fazer aqui, no caso. Deixei, tipo, dois NPCs daqui. E dois NPCs... Todos os três NPCs aqui, daqui. Mas, vamos ver qual que vai dar certo. Sinceramente, eu não sei qual que vai dar, né? Será que, com o Pai dos Deuses, já pega a quantidade necessária pra fazer aqui o Rank Up e ganhar mais coisa aqui? Não sei. Bora descobrir aqui, no caso. Vou colocar coisa de Souls já. Beleza. O outro de Souls também, na fruta, já tá. E agora, bora ver se eu consigo derrotar e pegar a quantidade de Souls necessária já. Pra poder fazer apenas com o Zeus. Bora ver? Será? 130. Ok. Bom, é isso, né? 130, então, com esse aqui, já vai dar a quantidade certa. Será? 140. Eu acho que era um pouco mais, na real, né? Tipo, sério. Eu vou ter que derrotar mesmo o NPC do próximo mapa. Se for derrotar do próximo mapa, eu vou perder um NPC, no caso. Deixa eu ver. 170. É, vou ter que derrotar um NPC do próximo mapa, basicamente. Porque, fazer o que não acontece. Acontece fazer o que? Tipo, ou eu posso só derrotar, na real, mais um do personagem do mapa atual, no caso anterior. Tipo, do Coliseu. Eu posso derrotar, tipo, os personagens mais fracos aqui do Shiva, né? Tipo, o Shiva não é tão forte assim. E eu consigo derrotar ele, provavelmente, se eu farmar um pouquinho de energia, na real. De verdade, eu não esperava ter que fazer isso. Então, é. É isso, né? Pois é. Perdi. Tipo, perdi. Só perdi mesmo. Não tem nem o que fazer. Deixa eu ver. Será que eu consigo com uma kill? Só uma ult. Só se eu der uma ult, vai ser bom. Deixa eu ver. Uma ult. Não, não. Nem com uma ult. Então, vou ignorar isso aqui. Vamos só derrotar um NPC do próximo mapa mesmo. E é isso. Tipo, eu já deixei dois NPCs sem vida aqui. Então, bora só derrotar um aqui. Prontinho. Já tem a quantidade. Bora fazer o reset. Daí eu vou tentar fazer mais um reset, no caso, com a Souls daquele NPC mesmo. Fazer o que, né? Eu esperava de verdade que fosse dar mais de um, mas não deu. Fazer o que? O próximo aqui, como vocês podem ver, dois OCT. Sinceramente, daria para me pegar se eu tivesse dois NPCs. Pois é. Com dois NPCs dava para fazer. Na moral, sério. Ia dar tão certinho. Por que que faltou fazer o que, né? Tipo, deixa eu até mostrar isso aqui para vocês. O quão certinho ia dar. Tipo, deixa eu derrotar esse guarda real aqui com o Souls. Para vocês terem uma noção. O quão exato isso ia ser na real. Então, deixa eu colocar aqui, Souls. E bora derrotar esse guarda real, que vai me dar um OCT. Pois é, um OCT. Tipo, com dois que eu tinha deixado sem vida, dois OCT. Daria exatamente a quantidade para fazer mais um Ascension. Se tivesse mais um NPCzinho só com sem vida, já era possível fazer o Shield 4 aqui, no caso. Infelizmente, não vai ter como. E, bom, vou ter que formar um pouquinho para poder fazer isso aqui então, né? Então, vamos lá. Vou formar um pouquinho de energia. Literalmente, vai ser bem rápido mesmo, né? Tipo, eu já estou ganhando bastante energia agora, no caso. E é isso. Volto já com vocês daqui a pouco. Então, vou para o Ghost Field aqui. Ficar formando um pouco de energia. E só bora. Literalmente, ganhando aqui meus 288 T. E, dentro da área, 1.15 QAI, basicamente, de energia. E, com isso, eu volto com vocês daqui a pouco. Quando eu tiver um pouco mais de energia, no caso. Então, só bora. E, com apenas uma Kagone ativa, já estou aqui com, simplesmente, 1.6 QI, basicamente, de energia. E, sério. Isso aqui foi, literalmente, uma Kagone mesmo ativa e nada mais. E, basicamente, já estou com o dobro da minha força. Então, é bem óbvio, né? Vou derrotar mais um NPC aqui para já fazer o outro Ascension ali, no caso. Sinceramente, eu poderia fazer outras coisas também. Mas, eu acho que é só isso mesmo que eu vou fazer. E, depois, resetar a força. E, é isso. Então, só bora. Vamos fazer isso aqui, né? Vamos derrotar esse Guarda Real. E fazer este Ascension aqui, finalmente. Eu deveria ter ido da Infernal em vez. Ou, talvez, eu teria dropado a quantidade de Blue Flame suficiente para fazer o coisa aqui. Mas, fazer o que, né? Então, só bora. Vamos derrotar esse Guarda Real logo, de uma vez. Para já poder pegar a quantidade logo. Que já era para eu ter, tecnicamente, né? Então, já era para eu ter farmado mais energia do que eu estou aqui. E, é isso. Beleza. Pronto. Foi. Tranquilo? Ih, não foi? Eu achei que tinha ido. Ok. Tipo, eu acho que eu troquei cedo demais. Deveria ter trocado na hora exata que o meu personagem desceu. Eu não um segundo antes. Mas, ok, né? Ok. Prontinho. Agora, eu já estou aqui com três OCT. E, com isso, só chegar lá e já fazer mais um Ascension aqui, basicamente. O Ascension Shield 4, aqui, no caso. O próximo já custa 24 OCT. Já precisaria de muito mais. Então, sem chance de fazer no momento atual. Depois, seria bem tranquilo de fazer, sinceramente. Só formar um pouquinho de energia. Mas, é isso, né? Já cheguei aqui no Shield 4, basicamente. O coisa é foice aqui. Custa 29. Então, não é tão caro assim, tecnicamente, né? Tipo, se for olhar a vida dos NPCs próximos, assim, no caso. E, é isso. Eu acho que agora eu vou só pegar a coisa passiva do personagem que eu acabei de pegar. E, depois, eu vou ficar farmando energia por um bom tempo aqui, basicamente, né? Não tem mais muito que eu possa fazer agora, sinceramente, né? Tipo, só formar energia e tudo mais. Então, é isso. Bora lá, então. Vamos aproveitar aqui e pegar uma passiva para esse Chainsaw aqui. Pode ser qualquer passiva, sinceramente. Vai uma passiva, deixa eu ver. Minúsculo mesmo, pode ser. Então, é isso. Vou trejar com vocês com a passiva já colocada aqui, no caso. Ok. Peguei a passiva minúscula aqui, como vocês podem ver. E, com isso, eu já posso equipar aqui o Chainsaw, basicamente, com uma energia um pouco superior ao que estava anteriormente. Já estou ganhando aqui 444 TT fora da área, no caso. Então, tipo, é, aumentou um pouquinho aqui. Não é tanto assim. Poderia ter aumentado mais se tivesse coisa para aura, mas fazer o quê? Infelizmente, estou sem aqui coisas para aura, no caso. Vai ser o suficiente, basicamente, né? Já estou ganhando aqui 1.79, que aí, quando eu farmei aquela quantidade absurda aqui de energia, eu estava ganhando só 1.1. Então, tipo, com 1.79 vai ser tranquilo aqui para poder pegar uma quantidade absurda, basicamente. Então, volto já com vocês depois de um tempo, basicamente. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Agora, eu vou deixar aqui farmando. Já está bem tarde aqui. Então, é isso. Volto com vocês daqui a um tempo. Vou deixar a noite toda aqui, basicamente, farmando energia. E, quando estiver terminado, eu estou de volta para nós podermos continuar aqui e passar de mapa, realmente, aqui, no caso, né? Tipo, as vezes passadas, quando o mapa é difícil, eu, geralmente, começo de tarde. Mas, hoje, eu comecei meio de noite, porque era um mapa fácil. E, é isso. Então, volto já com vocês quando tiver terminado de farmar aqui, basicamente. Então, só, bora. Mas, antes de eu ir farmar, tipo, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês. Uma Quake spawnada no mapa. Pois é, eu acho que minha sorte mudou, sinceramente. Tipo, eu só gostaria mesmo de mostrar isso aqui antes para não acharem estranho, depois eu já estar com uma Quake. Tipo, só um tankzinho aqui mostrando do nada eu pegando uma Quake exatamente na fruta que tinha acabado de spawnar quando eu estava falando aqui com vocês. Então, finalmente, tenho minha Quake de volta, né? Fazer o quê? A Quake não me abandona, realmente. Agora, eu não preciso mais ficar trocando a fruta nunca mais. E agora, eu estou ganhando, simplesmente, 2.38, que é aí, de energia. Que, bom, já é mais do que eu estava ganhando anteriormente. Estou ganhando muito mais energia. Vou ter muito mais damage. Vou ter mais souls. Vou ter mais tudo, basicamente. E é isso, agora sim, vou ficar aqui um bom tempinho realmente farmando. E é isso, só bora, realmente. Agora, eu fiquei bem feliz, de verdade mesmo. É isso, só bora. Ok, vamos lá. Estou aqui de volta depois de um bom tempo, basicamente. Literalmente, eu estou formando até agora aqui energia. Tipo, literal, eu acho que já faz umas 7 horas, talvez, aqui que eu estou formando energia. Mas tem uma coisinha especial aqui no caso. Bom, meio que eu não fiquei só formando energia nesse meio tempo. Depois de uma hora daquilo lá, eu ainda fui e fiz mais algumas coisinhas. Mas acabei não mostrando para vocês aqui no caso. Que, literalmente, eu fiz muito, mas muito upgrade no caso. Por um motivo bem óbvio. Literalmente, na outra série que eu estava vendo aqui, eu estava assistindo os vídeos lá dessa mesma parte que eu estava. E eu reparei que mesmo quando eu estava com o Grimor ativo, eu com 3 XX não dava dano quase nos NPCs. Então, eu pensei, por que não upar mais? Afinal, se eu não upar mais, eu não vou conseguir passar aqui deste mapa de jeito nenhum. E lá eu tinha Blue Flames, então aqui eu não tenho. E é isso, basicamente. Eu tive que formar muito mesmo para eu poder passar aqui, no caso, este mapa. E, basicamente, eu estou ganhando 70 Kiai aqui de energia por click cost, porém, ver. Foi essa quantidade que eu fiquei formando aqui por horas, no caso. Tipo, depois eu ainda resetei o rank, se eu não me engano. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ah, não. Eu acho que... Ah, sim, eu resetei. Antes eu não estava do Elista 1. Então, tipo, eu resetei minha força até e tudo mais. Para poder ganhar mais energia ainda aqui, no caso. E, bom, agora eu meio que já dei o spoiler aqui, basicamente. Mas, como podem ver, já estou com 7.5 SXX aqui de energia. É literalmente o dobro do que eu tinha na outra conta lá, no caso, quando eu passei de mapa. E, sinceramente, lá eu tinha muito mais damage, né? Tipo, ou menos. Não sei. Vamos descobrir aqui? Tipo, lá eu tinha os grimorios de damage e 3 espadas com damage. Mas, eu não sei se aqui eu estou com mais damage ou menos do que lá. Porque aqui eu tenho muito eterno. E lá eu não tinha tanto eterno. Mas, bora descobrir aqui no caso. Ok. Bom, primeiramente, é. Lá eu tinha definitivamente mais damage. Aqui eu conseguia derrotar esse NPC aqui com bem facilidade aqui no caso. Mas, deixa eu colocar as armas de damage para ser justo, né? Senão, não é uma comparação justa aqui no caso. Ok. É, é um dano parecido, vai. É um dano parecido. Eu até dou dano aqui, como vocês podem ver. E é isso, né? Ali o chefe tem uma vida 10 vezes maior. Mas, bom. Bora fazer, então, isso aqui rapidamente. Porque eu vou ganhar bastante souls. E, como vocês podem ver, aqui eu tinha deixado anteriormente em bronze 6, no caso. Que é 11x de energia. Então, vamos lá, né? Primeiramente, eu vou começar fazendo aqui as missões iniciais. E, daí eu volto com vocês quando ficar difícil. E, como vocês podem ver, vai ficar difícil quando eu chegar aqui na Mar... Na Marca Meuromark, no caso. Que é a filha mais nova aqui, no caso. Então, só bora lá. Vamos fazer isso rapidamente. E eu volto já com vocês quando eu estiver nessa missão ali. Porque, sinceramente, antes dela vai ser muito tranquilo mesmo. Como vocês podem ver aqui, estou derrotando em hitkill mesmo. E é isso. Então, só bora lá. Volto já com vocês quando eu estiver na última missão. Ou na penúltima, né? Vai saber. Pode ser que eu não consiga derrotar a Malca ali, no caso. Mas, é isso. Só bora. Ok, vamos lá. Começou a ficar difícil aqui. Como vocês podem ver, já está aqui na pior pessoa do mundo, basicamente. É o nome dela, né? Eu não vou falar o nome... Outro nome dela. Porque motivos óbvios. Mudaram o nome dela e tudo mais. Mas, é isso, né? E aqui, como vocês podem ver, está tendo uma dungeon média agora. E, bom. Basicamente, o motivo de eu ter voltado agora, exatamente, é porque tem uma coisinha especial que eu vou ter que fazer aqui, no caso. Que, semente, vai aumentar o meu damage em muito mesmo, basicamente. E outra coisa, eu acabei esquecendo de falar também. Eu melhorei também uma coisa que eu cheguei na Wave 30 anteriormente aqui, no caso, da Infernal Invasion. E, por isso, eu estava ganhando mais 150% de energia. E, agora, eu vou para a Infernal Invasion tentar a 35, para poder pegar 150% de damage. Então, só bora, né? Não sei se vai ser possível. Sinceramente, eu preciso melhorar muita coisa de damage ainda. Mas, pode ser que seja possível. Afinal, eu fiquei muitas vezes mais forte do que quando eu fiz aqui a Wave 30. Deixa eu até mostrar para vocês minhas conquistas. Eu cheguei, literalmente, só na Wave 30 e não passei disso, no caso. E, aqui, a Wave 30 é 150 de energia, no caso. E, quando eu passei isso, eu estava com, tipo, 180 Ki de energia aqui. Então, bom, eu estou muitas vezes mais forte. Isso é certeza. Mas, o quão mais forte será que eu estou? Não sei. Simplesmente, eu não sei. Não sei se vai dar para passar a Wave 5 aqui, não. Então, vamos descobrir aqui, no caso, né? Wave 35, no caso. 5 Waves a mais do que eu tinha passado anteriormente. Então, só bora lá. Vamos fazer aqui. E eu volto com vocês. Quando eu estiver no finalzinho, aqui, basicamente. Será que vai ser possível? Vamos descobrir aqui, no caso. Então, só bora lá. Volto já com vocês. Ok. Pelo que parece, definitivamente, meu dano está baixo, né? Tipo, consegui passar aqui a 32 apenas, no caso. Mas, tranquilo. Vou ter que upar um pouquinho mais, então, antes de conseguir a 35. Então, já bora começar fazendo uma coisinha aqui, no caso. Que, sinceramente, eu acho que eu vou fazer para colocar a coisa aqui no nível máximo, de verdade. Antes de qualquer coisa, né? Tipo, então já bora colocar aqui, primeiramente, este aqui. Tipo, zerar o coisa de trocas antes de qualquer coisa, né? Deixa eu ver aqui. Que item que eu tenho sobrando? É, estou com o que é mensuado mesmo. Então, bora lá. Vamos fazer as trocas aqui. Eu tenho 130 para trocar, eu acho, né? Tipo, ou é menos? Eu acho que é menos. Vou colocar 120, ok? E agora coloca de um em um aqui para fechar. E depois eu posso só resetar o limite diário aqui, no caso. E o motivo de eu estar fazendo isso, de Tech Shard, é porque eu vou liberar logo de uma vez aqui o coisa de drops. Tipo, eu sei que o coisa de drops é bom. Então, por que não pegar ele aqui, no caso? Eu acho que faz todo sentido pegar o coisa de drops, né? Tipo, daí eu vou dropar mais coisas. E daí eu posso farmar muito mais. Faz todo sentido, realmente. E é isso, né? Vamos lá, então. Vamos ver aqui o que mais eu posso pegar. Sinceramente, eu acho que eu estou precisando é farmar item, de verdade. Mas é isso, não vai fazer o que. É isso, beleza. Tá. Tá resetado aqui, verdade? Estou esquecendo tudo já. E eu acho que eu vou começar resetando token de avatar, né? Tipo, eu sei que eu preciso do avatar eterno ainda, mas depois eu faço isso. Quando tiver com o evento de 2x eterno, daí eu vou tentar pegar eterno. Mas bora aqui começar gastando para pegar milzinho aqui de Tech Shard com coisa de avatar eterno, no caso. Beleza. Próxima coisa aqui que eu posso trocar, deixa eu dar uma olhada. Tipo, eu não tenho muita coisa porque eu ainda não farmei, mas eu vou farmar daqui a pouco. Então, daqui a pouco eu vou ter mais coisa, basicamente. Depois disso, eu estou queimando suado, né? Que basicamente eu acho que consigo uns 400 aqui. Vamos lá, então. 400 aqui. Ok, tranquilo. 1.400 já foram. Próxima coisa. Vamos ver, vamos ver. Sangue de demônio, DNA de demônio. Isso aqui eu não preciso de nada, então, tipo, eu já posso pegar um casinho de DNA de demônio. Bora lá. Aqui, DNA de demônio, tranquilo. E um casinho no caso, tranquilo. Bora ver se tem mais alguma coisa. Sinceramente, não sei se tem mais muita coisa que eu posso trocar. Bom, bora lá, opa, então. Vamos ver quantos upgrades vai ser possível fazer com isso aqui, no caso, que eu acabei de trocar. Vamos dar uma olhada aqui em Dr. Stone, então, pra saber. Será que eu já consigo muito upgrade lá no coisa de drops ou não? Vamos descobrir aqui no caso. Eu só preciso de dois upgrades no chip e agora começou o de drops, basicamente. E o de drops é bem caro, motivos óbvios, né? Mas é isso, né? Consegui 30% a mais de drops. É, já é alguma coisa, pelo menos, né? Mas, sinceramente, 560 vai demorar um pouco. Não vou trocar mais. Eu acho que acabou. Não troco mais as coisas aqui. 30% já tá bom. E agora eu vou voltar a trocar só pra pegar blue flames, realmente. Porque, sinceramente, pegar blue flames tá difícil. Então, agora eu acho que eu vou fazer uma coisinha aqui, no caso. Eu vou ficar armando portal aqui. Não tem outra coisa que eu preciso fazer no momento. E, basicamente, formando portal, eu vou poder pegar uma quantidade muito boa de itens agora. Que eu tenho 30% a mais de drops aqui, no caso. Então, só bora. Vamos ficar formando portal. Vou formar todos os meus portais. Não importa se é de rank E ou de rank D. Rank E eu posso ir até o 100. Rank D, provavelmente não. Então, só bora formar e vamos ver o que eu consigo pegar aqui, no caso. Eu acho que eu vou conseguir bastante itens, sinceramente. Mas, vamos descobrir aqui, no caso, né? Tipo, quantos itens será que eu tô dropando agora? Bora ver aqui. Vou mostrar aqui pra vocês quantos itens exatamente eu tô dropando agora, que eu aumentei 30%. Ok. Começou, então. Vamos ver quantos itens eu tô dropando. Bom. Literalmente, mínimo de 8 e média de 17 aqui, os itens que eu tô dropando. Interessante, né? Tipo, então, aumentou de 6 pra 8. Que, sinceramente, podia ter sido de 6 pra 9, mas fazer o quê? Faz sentido, afinal, eu só aumentei 30%, não 50%, que é o limite máximo lá. Mas, é isso, né? Então, agora, o mínimo que eu dropo é 8, 17 é o segundo. E, depois de 17, eu não sei quanto que é, porque eu não vi aqui dropando nenhuma vez sequer, no caso. Mas, agora, então, vou ficar fazendo aqui sem parar. E, quando tiver terminado, eu tô de volta com vocês pra nós continuarmos aqui, no caso. E, vai depurar um pouco pra eu me voltar, porque eu vou precisar formar muita coisa pra aumentar o meu damage. Literalmente, aqui, o que eu vou tá precisando nesse mapa aqui é isso aqui de amuleto e o outro aqui. Black Flames e, também, de XP Crystal aqui pra melhorar o meu damage. Eu vou, literal, só aumentar o damage agora, no caso. Então, só bora lá, volto já com vocês quando eu tiver finalizado todos os portais. Ok, tô de volta aqui, fiz bastante vezes já com esse aqui, no caso. Tipo, como se for, em vez de eu tô com 3k de Black Flames e um monte de coisa aqui dos outros itens. Então, já bora começar a usar logo de uma vez. Bom, primeiramente, a primeira coisa que eu vou fazer é usar aqui já as Blue Flames. Tipo, eu sei que isso aqui só vai aumentar a energia, mas tanto faz, né? Tipo, eu posso supar várias vezes aqui se eu tivesse. Então, é isso, né? Colocado ali. E agora, bora upar o Nen. O Nen que eu vou upar aqui, provavelmente, eu vou só upar o de damage. Afinal, energia eu não vou upar agora, no caso. Tipo, 50% mais de damage aqui ajuda demais. Ok, vou colocar um em energia só pra não ter mais nada. E aqui, um em soul só porque sobrou mesmo. Então, vamos lá. Bora pra próxima coisa logo de uma vez. A próxima coisa aqui é no mapa 18, que é em Virtual Zone. Já bora gastar aqui os itens em Virtual Zone e vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa interessante aqui no caso. Ok. É, é bem caro aqui pra upar, né? Mas é isso. Bora colocar aqui tudo em damage também no caso. Beleza. Coloquei tudo em damage aqui, tranquilo. Já aumentou um pouco mais meu damage de novo. E agora, a única coisa que me sobrou, provavelmente, é os amuletos. Então, já bora lá pros amuletos logo de uma só vez. Sério, tipo, eu achei que ia dar pra upar mais coisa aqui no caso. Mas o tanto de tempo que eu fiquei aqui, não deu pra upar quase nada. Eu acho que dessa vez eu vou ter que ir lá pro Castelo Infinito, sinceramente. Porque não tem outra escolha, né? Mas é isso, né? Vamos lá, então. Vou colocar tudo aqui. O resto que sobrou de amulet charge aqui no de damage. E só. Bora. Ok. Tô de volta aqui. Como vocês podem ver, consegui colocar nível 114. Então, ganhei um pouquinho mais de damage de novo. E bora ver quanto de damage realmente isso aumentou no total. Tipo, sinceramente, eu não faço ideia. Então, vamos descobrir aqui tentando derrotar um NPC no caso. Anteriormente eu derrotava essa aqui, só que era com uma dificuldade. É, ainda continua com dificuldade, como vocês podem ver. Mas ainda assim, agora é possível de derrotar mais facilmente aqui no caso, né? Mas ainda assim, a dificuldade não mudou tanto, sinceramente. Mas é porque eu não tô com as armas de damage. Antes tava com arma de damage. E agora sim, aumentou um pouco mais aqui no caso do meu dano. É, tá bom, né? Tipo, melhorou um pouquinho. Deixa eu até ver o dano da ult. Ok, definitivamente melhorou demais. Que isso? Ok, por essa eu não esperava. Minha ult aqui quase derrotou o mini boss em uma só. Mas ainda dá pra melhorar mais. E, bom, o que eu vou fazer agora pra melhorar mais no caso? Portal, eu não vou fazer mais. O que eu vou fazer é, literalmente, a Infinite lá, né? Tipo, Castelo Infinito. Então, só bora lá pro Castelo Infinito logo de uma vez. Que, literalmente, eu acho que eu vou fazer algumas vezes. Não sei quantas vezes agora. Tipo, meus drops já tá muito bom, com certeza. Tô dropando bastante aqui pra este mapa atual. Graças às melhorias que eu fiz lá, sacrificando tantos itens. Tantas coisas que podia ter virado blue flames pra poder upar até este nível aqui, no caso, nas coisas de drops. Então, é isso. Bora lá. Vou fazer aqui o Castelo Infinito algumas vezes. Não sei quantas vezes, sinceramente. Ia começar uma Infernal daqui a pouco. Mas, talvez, eu vou perder ela. E, é isso, né? Vamos lá, então. Vou precisar formar bastante bola de futebol, principalmente. Bola de futebol, essa é uma das principais coisas que eu vou poder upar aqui, no caso. E, é isso. Só bora lá, então. Volto já com vocês daqui um tempinho, quando tiver terminado aqui, no caso. E, outra coisa, é que eu vou upar o artefato aqui, quando eu terminar de fazer tudo. Afinal, eu já tô com 4k de barra de ouro, como vocês podem ver. E, daqui a pouco, eu vou tá com ainda mais barra de ouro. Sinceramente, eu deveria ter ido nessa Infernal em vez disso também. Isso aí, eu iria pegar a wave 100, talvez. Não sei, sinceramente. Mas, só bora, né? Então, vamos lá. Volto com vocês, quando tiver finalizado. Aqui, como vocês podem ver, o máximo aqui, em média, que eu pego é 25, né? Anteriormente, eu não tava pegando 25, porque lá, não dropa 25 no portal, no caso. Então, só bora lá, volto já com vocês. Ok. Tô de volta aqui, basicamente, depois de um tempinho, né? Já terminei lá, no caso de farmar a coisa do Infinity Castle, basicamente. Sério, eu só farmei duas vezes mesmo, e é isso aí. Então, vamos ver o que dá pra melhorar aqui, no caso. Tô com 6k de golden bar, então, já bora começar colocando esse eterno de mergulho no nível máximo, logo de uma vez, né? Afinal, eu já tô muito atrasado disso aqui. Então, já bora gastar tudo aqui, no caso. Nível 200 não é o máximo? Ok, eu achei que era o máximo. Beleza, então, não vai dar pra colocar no máximo de jeito nenhum. Eu achei, de verdade, que era 200, mas nessa update foi aumentado, né? Foi aumentado pro nível 210. Fazer o quê, né? Acontece. E é isso, beleza. Bom, próxima coisa, então. Bora gastar as bolas de futebol. Tô com 1.300 bolas de futebol, então, dá pra melhorar algumas coisinhas aqui, no caso. Então, já bora ver quanto que vai melhorar, no caso, o meu damage. Sinceramente, eu não sei. Então, vamos ver aqui, no caso. Beleza, tenho 3 pra melhorar. Tenho 1.300. É, definitivamente não vai dar pra melhorar muita coisa, não. Mas, vamos lá, né? Vamos colocar todos aqui, igualmente, basicamente. E foi, beleza. Saiu de 25 pra 40 todos, então, tecnicamente, melhorou 15% em cada um. Não é exatamente 45% do mage, mas é quase isso, no caso. Ok. Bora ver se tem mais alguma coisa que eu possa fazer. É, de novo, cristal, né? Cristal no mapa 18, então, já bora lá pro mapa 18 pra gastar logo de uma vez aqui, no caso, em virtual zone. E, com isso, daí, eu já vou começar a passar, realmente, o mapa aqui, no caso. Não tem mais muito que eu possa fazer. Sinceramente. E aqui, beleza. 4 upgrades, 5 upgrades no total. 25% em média, não é exatamente 25%. Mas, só bora, né? Agora sim, realmente, meu damage muito mais. Eu sei que eu tenho muito item aqui, mas, sinceramente, não vou gastar agora. E, é isso, né? Então, volto já com vocês. Daqui a pouco, vou passar aqui as missões. E, quando eu chegar na missão do boss, eu tô de volta aqui com vocês pra nós vermos como que tá a dificuldade aqui, no caso. Como vocês podem ver, pra derrotar essa aqui, que era muito difícil anteriormente, tá muito tranquilo agora. E, é isso, né? Então, volto já, quando tiver terminado aqui, no caso. Então, só bora. E, por fim, tô aqui de volta, depois de um tempinho aqui, basicamente. Não foi tanto tempo, sinceramente. E já consegui terminar todas as 10 aqui da marca, no caso. E, tipo, se eu conseguir derrotar as 10, então, bom. 10 é, literalmente, aqui, a vida da Mirelia. Então, literalmente, vai ser o mesmo tempo de derrotar 10 pra derrotar uma aqui, no caso. Então, é isso, né? Como vocês podem ver aqui, eu dou dano, mesmo no topo básico. Então, na ult, provavelmente, eu devo dar um dano muito bom. E, só bora. Vamos lá, então. Vou ficar aqui um tempinho agora pra derrotar a Mirelia. De verdade, eu não vou mais formar energia de jeito nenhum. Já tá bom isso aqui, com certeza. E só bora derrotar logo de uma vez as 5, pra completar logo de uma vez esse mapa. E, como vocês podem ver, minha ult dá só isso aqui de dano. Realmente, é bem pouco. Mas, ainda assim, dá pra fazer. Então, só bora lá. Volto já com vocês, quando eu tiver finalizado aqui, no caso. Então, só bora. E, por fim, tô de volta aqui, como vocês podem ver, literalmente, na última Mirelia aqui, basicamente. E, com isso, já vamos finalizando, finalmente, o mapa aqui, no caso, né? Finalmente, demorou bastante, mas, finalmente, cheguei aqui, no caso, no mapa de Yu-Ki-Oh!, basicamente, né? E, tipo, é isso, basicamente. Não tem mais muito que eu possa falar aqui, no caso. Tipo, eu poderia fazer mais um Rank Up, se eu fizesse uma Infernal lá, provavelmente. Afinal, só falta os Rank Up Tokens. E é isso, basicamente. Agora, eu aumentei mais ainda meus multiplicadores aqui, no caso. Mas, bom. É basicamente isso pra esse vídeo. Espero, de verdade, vocês tenham gostado do vídeo. Sinceramente, eu não esperava que fosse tão difícil assim de passar pra esse mapa aqui. Eu achei que ia ser muito mais fácil, de verdade mesmo. Afinal, tipo, não é um mapa tão difícil assim, graças aos Rank Ups. Mas, o fato de eu não ter Blue Flames atrapalhou bastante, com certeza. Mas, só bora lá, então. É isso, né? Tipo, eu acho que eu vou só girar essa coisa aqui pra ver se eu pego alguma coisa. Vamos ver se eu pego alguma coisa. Pode ser que aconteça, né? Ok, vamos ver o resultado. Então, será que eu peguei alguma coisa aqui? Não sei. Vamos descobrir. E, ok, peguei o Dragolado de Raha, ao menos, aqui no caso, né? Então, já tenho 2x mais damage do que eu tinha anteriormente. Mas, bom. Agora, sim, é basicamente isso pra esse vídeo, né? Consegui que chegar em Yu-Gi-Oh! pelo menos. Então, vamos ver se no próximo vídeo eu vou estar conseguindo passar aqui do mapa de Yu-Gi-Oh! Basicamente, né? Tipo, eu tô demorando bastante nesses mapas. Provavelmente, agora, tipo, só vai ser mais rápido. Quando eu pegar os Grimoros. Então, no caso, eu vou ter que farmar muito item mesmo pra poder ir atrás desses Grimoros aqui. E, sinceramente, vai demorar um pouquinho, né? Afinal, pra pegar o Grimoro, eu preciso de 20 mil pra garantir, realmente. E eu tenho só 12 mil. E, basicamente, eu acho que eu vou tentar pegar ele no PID mesmo. Que eu não acho que eu vou ter sorte de pegar antes, igual eu tive sorte na outra conta, que peguei muito rápido. Mas, é isso, né? Espero de verdade ter gostado do vídeo. Deixa o like nesse canal. E eu vejo isso aqui amanhã no próximo vídeo. Concelou. E foi no sal. Até amanhã.